2 a 1 para o Santos e qualquer lance poderia atrapalhar a vitória do Santos. A gente está fazendo agora, estou no intervalo entre Santos e Foz. O Santos vai empatando, até então está empatando. Então eu vou fazer um pré-jogo para Santos e América de Minas, que começa daqui a pouco. O Santos precisa ganhar, o América também, o América vive na situação difícil do campeonato. Cara, não tem outra coisa, a gente tem que ganhar se a gente quiser continuar vivo. E a gente deu uma renascida no campeonato com a vitória em cima do Corinthians. Eu vi ontem, eu estava no CT, acompanhei ontem, pulgação dos caras para ir viajar. Eu acho que a Danila voltou no alto, estão com fome de voltar, com fome de ganhar. Todo mundo foi em cima do Danilo para perguntar, afinal de contas, todo jogador que joga contra o seu íntimo, seu ex-time, joga muito bem. E esperamos que não seja diferente. Demonstriou um bom futebol nos últimos jogos. Só lembrando, então, vou estar pela radiotatista.com.br comentando esse jogo. Exatamente, o Santos tem o jogo de hoje contra o Equipo América de Sábado, a partida às 18 horas, tem o jogo contra a equipe do Figueirense. E o Santos tem dois adversários, digamos assim, mais fáceis.